Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Gustavo Gói, sejam todos bem-vindos ao canal Falenópolis Mania Eu vi que esses dias poucas pessoas viram os meus vídeos Só passaram para ver os vídeos aquelas pessoas que realmente estão lá todos os dias Eu acho que é por conta da Páscoa, né? Todo mundo tem coisas a fazerem Família, lugares para ir, coisas para visitar Mas, a partir de amanhã, tudo volta ao normal Espero que vocês estejam curtindo aí todos os vídeos Estejam curtindo a família, que Deus abençoe vocês Páscoa é esse período de renovação, de conscientização E que Deus possa aumentar o amor entre as pessoas, né? A paciência, a paz Porque é isso que a gente está precisando E aí, quando você tiver um tempinho, passa no canal Quando você passar no canal, deixa o seu like, tá? Deixa o seu comentário Faz aí alguma coisa de engajamento Para que a gente possa Para o nosso canal crescer, tá bom? Vou mostrar também o outro orquidário A gente vai falando aí sobre algum assunto Vou descer lá para vocês verem Essa escada aqui, a gente desce Para o meu outro orquidário Olha como está isso aqui de flores, gente Fez um videozinho ontem de flores para vocês Está muito lindo esse orquidário Muito, muito verdinho As coisas tudo muito vivas E eu estou super feliz com tudo isso aqui, tá? Então eu passo aqui sempre para mostrar para vocês O que está acontecendo de bom aqui O que está florescendo Olha isso aqui A lamedinha que todo mundo sempre fala Quando você começar, começa pela lamedinha Está aqui, ó A lamedinha Só que aqui A única coisa que está florida É essa bielara Portanto, tem outras bielaras para me juntar ali, né? Que também floresceram aqui Olha que lindo Olha aqui Eu sei que vocês veem essas plantas todos os dias Mas Isso é um colírio para os nossos olhos Para mim, principalmente, né? Ver essas plantas acordar, vir aqui Ver esse jardim Olha isso aqui Coisa mais mágica Aqui a trombeta de anjo Linda essa planta Olha aqui Aqui continua floreído Tem alguma coisinha para a gente replantar Acho que hoje não é dia de replante, né? Passando aqui Gente, essa falinopis aqui, ó Está florescendo, ó Ela é perfumada Olha a vegetação dela Como muita gente fala aí Ela é cheirosa Olha que linda A floração dela Eu acho que vai ser roxa Eu tenho um dela roxo E tenho um amarela E ela é muito perfumada Muito perfumada Olha isso aqui também está abrindo Essa cave built É linda essa planta Aqui também está abrindo Uma elegante débora Gente, estou apaixonado nessa planta Eu sei que ela é É simples Mas esse caimento que ela deu Na haste floral Ficou maravilhoso, né? Gosto demais É um dia de domingo Passando aqui Para mostrar para vocês As florações Muita gente Gente, eu faço vídeo De replante E às vezes eu falo Ah, não vou fazer mais Mas todo dia Alguém pergunta Como que replanto Olha isso aqui, gente Ah, que graça Essa aqui Pequena Diferente dessa E as pessoas Sempre perguntam No que que eu replanto Qual que é o meu substrato Qual que é a minha luminosidade O que que eu uso Aqui Na verdade Hoje é dia De adubar as minhas plantas, né? Eu vou fazer a adubação Com o nutrió Que é o que eu estou usando No momento Esse adubo aqui Ele As pessoas falam, né? Que ele Substitui O negócio De você ficar Colocando enxofre Colocando magnésio Substitui aquela coisa De você colocar Adubo de crescimento Adubo de floração Adubo Ele já tem tudo isso Na composição dele Então É um adubo muito legal Olha aqui De você usar E é o que eu estou usando Nas minhas plantas Tá? Olha essa flor Ela é Pastel Tom pastel Muito bonito Olha abriu A Magic Art Olha a coral Cara Maravilhoso 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 Então O dia que eu adubo As minhas plantas É no dia de domingo Precisa molhar As plantas Antes de adubar? Lógico que não Gente, né? Porque é assim Vamos Vamos seguir O sentido da planta Você Quando você vai A churrascaria Morto de fome Se você chega lá E você Comer Todo Arroz Feijão É Vegetais E tudo Aí depois que você Enchou a barriga disso Aí eles trazem a carne Quanto de carne Vocês vão comer? Um pedacinho Não é? Então O que acontece Se você chegar aqui Nessa planta E molhar ela Encher ela de água Ela vai absorver Toda a água Aí em seguida Você vem E coloca o adubo Ela não tem mais Por que absorver Adubo Não é mesmo? Porque ela já está Cheia de água Então O adubo É diluído Em água Então Na hora que você Jogar a adubação Nessas plantas Ela vai sugar O que? O adubo Instantaneamente Ela vai sugar O adubo Por que? Porque foi o adubo Foi a primeira coisa Que você colocou Ah, mas tem aquela coisa Do adubo Queimar as folhas Gente O único jeito Do adubo Não queimar as folhas Não é você Jogando água Nas folhas Para depois jogar o adubo O único jeito Do adubo Não queimar as folhas É você Diluir na proporção Que o fabricante Pede Na proporção Correta Se você Diluir Corretamente Não vai queimar Raiz Não vai queimar Folha Não vai queimar Nada Então esse mito De que você Precisa primeiro Molhar a planta Para depois adubar Isso aí É uma enganação Porque quando você Molha A planta Suga tudo Que ela tem que sugar Ela vai se encher De água Quando você jogar O adubo Ela não vai Sugar mais nada Ela não vai querer Mais nada O adubo Fica para o dia Seguinte Porque ela não vai Sugar mais nada Então Dinui o adubo Na proporção Certa E joga Nas raízes Nas raízes Secas mesmo Porque assim Que você jogar Nas raízes As raízes Vão absorver A quantidade De adubo Que você colocou Então essa é uma dica Que eu uso aqui Se queimasse raiz Eu não tinha raízes Para mostrar Se queimassem folhas Olha o tanto de folha Que eu tenho aqui Todas as folhas Estariam queimadas Porque eu faço isso Há muito tempo Eu nunca joguei água Antes Para poder adubar E as minhas plantas Estão bem Da mesma forma Eu uso Lisoform Depois que eu rego As minhas plantas Não com adubo O dia que eu venho Regar as minhas plantas Eu molho todas as folhas Como eu sei Que nas folhas Aparecem ácaros Aparecem coxonilhas E quando você molha Pode parar Uma gotinha de água No miolo da planta E pode dar um fungo Então toda vez que eu molho Isso é toda vez que eu molho Eu molho a cara Dois dias Eu venho e passo Lisoforme Junto com água Eu venho De uma borrifada De lisoforme Nas folhas Para matar Tudo quanto que é De esporo De fungo E de bactérias Muita gente Condena o uso De pio sol Condena o uso De lisoforme E eu não sou contra ninguém São opiniões De pessoas Que eu até respeito Eu já perguntei em canais O que que eles acham As pessoas falam Que o lisoforme E o pio sol Não foram feitos Para orquídeas Tudo bem Mas foi feito Para matar Bactérias Né E fungos Que é Esse é o motivo Que eu uso Nas minhas plantas Mas isso É uma coisa Que eu faço Nas minhas plantas Eu não aconselho Ninguém A fazer Mas olha Se desse problemas Nas plantas Se desse mesmo Realmente Problema nas folhas Se desse problema Na genética da planta Se desse problema Na floração Olha aqui gente Olha o tanto de floração Será mesmo Que o pio sol Ou o lisoforme Está dando problema Nas minhas plantas Olha o problema Que ele está dando É florir Porque olha o tanto De floração Que eu tenho aqui E eu sempre fiz O uso de lisoforme Sempre fiz o uso De pio sol Depois que eu adubo As minhas plantas Eu passo um pio sol Ou eu passo O lisoforme Eu sempre fiz isso Para não dar Aquela bactéria mole Para não dar Podridão na roseta foliar Eu sempre fiz isso E as minhas plantas Olha Continuam floridas Sem nenhuma folha Apodrecida Então Esse é o meu uso E a minha experiência Eu não aconselho ninguém Tá Se quiser fazer Faz Mas é só Pro conta Não tem risco Esse é uma coisa Que eu faço No meu cultivo Que é o que eu uso Para as minhas plantas Não apodrecerem Algumas pessoas falam Ah Matam as bactérias ruins Mas também matam As bactérias boas Os fungos bons Das raízes É só você não jogar Na raiz Gente Quando eu não jogava Pinho sol Nelizoforo Nas minhas plantas Eu vivi com aquelas Podridão Na folha Com mancha na folha Com furo Com mancha preta Depois que eu passei a usar E eu uso há bastante tempo Tá Eu não uso Um dia não Eu uso há mais de 4 anos Eu uso há mais de 5 anos Né Há muito tempo Que eu tenho orquídeo Então Depois que eu passei a utilizar Diminuiu muito Não é que parou Tá Mas principalmente Aquela doença Que deixa a folha mole Que apodrece Aquilo ali Acabou Tá Ah E se tem bactérias boas Na raiz Não joga na raiz Eu só jogo nas folhas Eu só borrifo nas folhas Ah Mas as bactérias boas Também ficam na folha Mas a bactéria boa Nunca Preveniu as minhas plantas De ser atacada Por ácaro Por fungos Por coxonilha Por bactérias Né Então Foi o lisoforme Eu acredito que o lisoforme Ou o pinho sol Foi o que me ajudaram A não ter mais esses problemas Nas folhas Mas isso é uma coisa Do meu cultivo Tá A mesma coisa Da negócio Da adubação Eu não molho Pra adubar Tá E mesmo assim Minhas plantas Ó Vocês podem ver Eu acho que uma imagem Vale mais que mil palavras Né Então eu não molho Por isso que eu jogo E tem dado certo Minhas plantas Olha o problema que tem dado É esse monte de folhagem E esse monte de floração Então Vocês usam por sua conta e risco Se quiserem usar Tá É só uma dica do que eu uso aqui Então Ficou um vídeo longo Eu não vou fazer o vídeo Adubando as minhas plantas Com nutriork Tá Mas eu vou fazer a adubação Delas hoje Porque hoje é o dia de domingo É o dia que eu adubo As minhas plantas Mas Não se esquece de deixar o seu like Curtir Se inscrever Compartilhar Bastante Tá Tenha um ótimo domingo de páscoa Aí Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Gente Tchau Beijo